É o Aranha, o cara que tem a manha Perlindo, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pincelada, você sabe que eu sempre fui bom nisso Apesar de ultimamente não estar com essa bola toda Vamos falar logo a verdade Então, perlindo, a gente viu dois Vasco Viu aquele Vasco no início da competição E vimos a partir do segundo tempo, você estava presente Você narrou o gol épico do Verrete Que foi o gol, sai pra lá zica, sai pra lá azar Aquele jogo em que o Vasco no segundo tempo jogou maravilhosamente bem E o que a gente dizia a partir dali? Olha, se o Vasco começar a jogar dessa maneira, ele vai mudar a história dele É perfeitamente possível E ela está mudando, Penílio Ela está mudando porque nos últimos três jogos, o Vasco conquistou sete pontos Então, está no caminho Está longe de se livrar do rebaixamento? Não, não está Mas é como eu já falei anteriormente, a esperança está de volta Mas um detalhe, Aranha, o Vasco foi pra dezesseis pontos Ele tem um jogo atrasado Os dois times que tem dezoito fora da zona do rebaixamento Se ele ganhar o jogo atrasado, ele está fora Ele só jogou dezenove vezes das vinte Falta um jogo contra o América Ele ganhando, ele está fora Não é isso? Que é o último colocado Que, aliás, é mentirosa também essa colocação do América Mineiro Que tem um bom time Ele estava envolvido em outras competições E acabou dançando Isso me lembra muito o Fortaleza Bom, o Vasco começou de uma maneira sensacional Fez gol aos quatro minutos Através do Cerdinho, que jogou como ala Assim como o Piton pelo lado esquerdo Foi uma posição improvisada, mas que deu certo Teve bola na trave do Verrete com dez minutos Claro que o time do Atlético Não é aquele protagonista que a gente esperava que fosse Antes de começar a competição A gente sempre colocava o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro O Flamengo está lá, o Palmeiras está E agora é o Botafogo que entrou nessa meiuca aí, graças a Deus E o Atlético, apesar de ter melhorado nos últimos jogos Ele até foi melhor uma boa parte do primeiro tempo Mas no segundo não As alterações feitas, botando o time mais para frente E a maneira com que o Vasco voltou para o segundo tempo Diferente do que ele terminou Ele foi muito bem até a metade do primeiro tempo Depois recuou, passou a levar sufoco Sem nenhuma perspectiva de contra-ataque Porque o Verrete não tem velocidade Segundo tempo, o Ramon Dias deu esporro geral no time Sem fazer alterações, ele fez o time voltar completamente diferente no segundo tempo E o Vasco aproveitava várias oportunidades Não aproveitava várias oportunidades que teve no contra-ataque O Peck, por exemplo, que foi um leão em campo Perdeu pelo menos três oportunidades de gol claríssimo Verrete perdeu, enfim Muitas oportunidades Só que no futebol tem aquela lei Se você perde tantas oportunidades Está arriscado você a cair do cavalo E só não caiu do cavalo Graças à atuação no final Principalmente nos 15 minutos finais Do goleiro Léo Jardim Que aí fez defesas Que tipo o goleiro Perre lá do Botafogo tem feito Mas a vitória é muito merecida É um time completamente diferente esse do Vasco E com a chegada de outro jogador E com o Ramon Dias a cada dia Conhecendo melhor o seu time Eis que o Vasco está de volta E não precisava o torcedor ter sofrido tanto Porque deveria, Penido Assim como no Grêmio Deveria o Vasco ter vencido com muito mais tranquilidade Dois, três gols até de diferença Porque, repito Perdeu muitas oportunidades no jogo de hoje Mas graças a Deus O futebol de novo Não fez aquelas sacanagens que ele costuma fazer Quem não faz, leva Um a zero Está de bom tamanho, Penido Porque o mais importante Era os três pontos Muitos jogadores do Vasco hoje Se destacaram Inclusive o próprio Peck Que mesmo perdendo duas, três oportunidades Claríssima de gol É um verdadeiro leão em campo Como é bom o Paulinho Como é ensaboado Enfim Até o Michael Que era o bagaço da laranja Entrou e jogou muito bem, Penido Vitória muito merecida do Vasco Respira aí, parceiro O Vasco está vivo, Penidão O Vasco está vivo Vascão da Gama Com 53.540 pessoas no Maracanã Derrotou o Atlético Mineiro Vascão da Gama 1 a 0 no placar final